E antes de começarmos, um obrigado aos 7.086 inscritos aqui do canal, pra quem comenta, pra quem deixa o like. Obrigado aí pelo suporte no crescimento do Geekness 101, rumo até o 10k! Gostaria de agradecer também tanto aos Ewares quanto ao Eduardo Ciro, que viraram aí recentemente membros do canal. Se você quiser virar membro, bom, só clicar aí no botão, torne-se mesmo pra você acompanhar os vários benefícios que você pode adquirir. Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais vídeos do Bocochoco no Kishbe aqui no Geekness 101. Seguinte rapaziada, hoje vamos então comentar sobre o capítulo Fresca e Moe da Semana, Sendo esse, obviamente, o capítulo 131, na qual a rapaziada, né, das antigas, começa a voltar aos poucos em busca, especialmente da gloriosa esperança, oh não. Aqui no comentário, inclusive, a pergunta marota do vídeo é, o que tu achou, cara, sobre esse capítulo no geral, que foi relativamente lentinho, né, a trama tava, é, vagarosamente avançando pra aí pra cá. É, eu admito que teve certos momentos interessantes, né, principalmente algumas interessantes barotas aqui e ali, que até dá pra nós uma ideia sobre o que diabos aconteceu, né, ali no FTMF da morte do Percy há dois anos atrás, né, no atual momento que estamos na história aí como todo, é claro que é super interessante. Mas enfim, né, sem enrolar, vamos então começar a review maroto e fazer aquela resenha. O que aconteceu no cap em termos de história e o meu obrigado, como sempre aí, pelo suporte e o crescimento do canal. Vamos lá! Bom, o cap sim, né, rapazada, abre lá na camelote caótica com o trio de patetas, o Pelgarts, o Ironside, aquele cavaleiro lá, né, de Taubaté, eles somente, né, recuaram, claro, né, depois dos eventos do cap 130, na qual, após a derrota épica de Ironside pelas mãos de Banhé, os cavaleiros acabaram metendo o pé. Tanto é que nesse comecítio, a gente tem, né, rapazada, o Ironside indignado, dizendo, por que vocês abriram o portal, seus animais, mas o que que é isso? Ah, a luta tava basicamente no papo, vai passar só uma pomada aqui no peito e vai ficar tudo bom. Eu tava conseguindo matar ele? Claro que sim. É, né, rapazada, que acaba vindo aí uma info um tanto quanto interessante, né, pra nós audiência aqui. O terceiro cavaleiro, né, o figurante, tem somente um poder mágico que permite que ele nerfe os outros. Pois é, ou seja, durante a treta contra o Ban, né, que o Banzaço tava nerfado, ao ponto que esse cavaleiro explica, né, pra nós, é, o meu poder permite que, tá ligado, os oponentes, os meus, só usem até 10% da sua capacidade. Que é aquele momento de, meu Deus do céu, então o Ban tava usando só 10% contra o Ironside e fez aquele estrago inteiro contra ele. Pois é, né, cara? Tanto é que depois dessa info, o Ironside tá, é... É, gente, concordamos, então, que pecado capital fica só por Arthur, beleza? Nós ficamos, basicamente, né, com os cavales sagrados, os insetos, dos que, pecado, eu acho que não dá pra tancar, não, né? Finalmente, esse animal acabou e entendeu, né, cara? A seriedade, a força também dos pecados. E só Deus sabe, né, o quão forte é um Ban agora usando 100% do seu poder. Meu Deus do céu. Me pergunto se o Ban tava sentindo, né, que ele tava sendo ali enfraquecido de propósito ou o que que é, mas, whatever. Então a gente acaba tendo ali, né, a entrada de um outro membro lá dos 4 Perigos, ou seja, faz parte, né, daquela elite junto com o Pelgarte, o Ironside e os Cavaleiros, mas o peso que serve diretamente é o Rei Arthur. Nesse queridão em si, né, que tem um nome um tanto quanto engraçado, mas vou batizá-lo, basicamente, de O Trapo. E olha, ele chega, né, dando, basicamente, uma carteirada ali em todo mundo, né, tenta desmerecer tanto o Aronside quanto o Pelgarte, que é, né, deveras e pressionante. Até então é a ideia que esse Cavaleiro, o Trapo, não só é mais overpaw do que o Pelgarte, o Ironside, mas ele acaba sendo também mais experiente, tá ligado, um veterão de guerra. Podemos, assim, que é muito interessante, claro, né, ele tá ali com a sua armadura icônica, que é aquela coisa, uuuh, meu Deus do céu, quem é que será que tá por debaixo do elmo? Será alguém que a gente já conhece do passado ou, de fato, é um vagabundo totalmente novo? Essa é a questão. Eu vou lançar a teoria, vai que seja o pai de Arthur, no fim das contas. Vai que nunca sabe, não é mesmo? Mas, enfim, o Trapo tá, basicamente, dizendo, olha só, esses vagabundos aí, isso aí não tem mais o que fazer, não, é, vagabundo indo pro Britânia, quase sendo morto pra ir pra cá. Tô até que enrolar, né, cara? Esse atrito zit, onde meio que o Ironside quase que chama esse Trapo aí pro X1, até o Pelgarte tá, é, calma, baixa a bola, tô indo pra enfermaria, não vai acontecer nada. E o Ironside tá, concordo, tô passando mal, socorro, ó, meu Deus do céu. E, rapaz, o Trapo mais overpaw do que nunca. E, ele acaba se dirigindo pro figurante, e eles começam a interagir um pouquinho, né? E, basicamente, o que tá rolando, né, rapaziada, em Camelot Eterna, tem esses baderneiros, tá ligado? Essa cambada de criminosos, esse bando de golpistas, eles somente causando, bom, uma desgraça em si no reino, tá ligado? Tanto é que o Trapo tá, é, meu filho, vou montar, tá ligado, basicamente, esse sistema, fazer os cartazes, tá ligado, de procurados, remetendo ao começo na Atos, mas, aí lembram dos cartazes lá, né, que tinha fotos especiais, capitais, que a maioria não combinava com os tais, mas, enfim, é o mesmo rolê, e, sobre isso, que a gente tá vendo agora, no Mucu Chukunukis, que é super interessante. Que baderneiros serão esses, né, rapaziada? Relaxa que, no decorrer do cap, nós acabamos descobrindo, pelo menos, a identidade de um deles. Tanto é que quando eles cortam, né, pra esse lugar super bonito, interessante, que, na época, eu até pensei que era britânico, né, como usasse, e, tecnicamente, é, em parte. Camelote, acaba sendo, né, por extensão, uma área do reino, né, terra de Camelote. É a ideia, né, que conforme a guerra tá avançando, o Camelote tá cada vez mais se apossando, tá ligado, das terras, né, de Britânia, ou seja, é complicado. Nós vemos ali, basicamente, esse casal de velho, né, sentado na cadeira, comendo milho, fazendo pixie, etc. O outro tomando ali, a Viagra na xícara, como tudo, e a velha dizendo, ó, meu querido, é tão bom que você tá aqui ao meu lado. É, eu tinha te matado, né, com veneno, com biscoitinho, mas tu tá de volta, ó, que coisa boa. A ideia, né, tropa, como Camelote, tu tem todos os seus sonhos se realizando aí, como tudo, até, né, a capacidade de, tecnicamente, reviver os seus entes queridos, a velha tá aproveitando, ao máximo, logicamente, a gente tem esse contraste muito interessante, até porque próximo é essa vila, sei lá, né, que os velhos ali descansam, a gente tem esse casal de irmãos, né, basicamente, tentando cair fora de Camelote. O que tá acontecendo, né, é que, basicamente, a irmãzinha já morreu há maior tempão, e o irmão, né, que foi parar em Camelote Eterna, tá vendo a sua irmã, aquela coisa, ah, que maravilha, mas o irmão também tá percebendo que o que que tá acontecendo, cara, tu tá pequena, e eu tô, basicamente, envelhecendo desde que eu cheguei aqui. Eu já sou, basicamente, um adulto, e quando eu parei aqui, né, inicialmente eu era um guri, que é interessante, eu, particularmente, né, sempre tive a ideia de quem tava em Camelote Eterna, tinha, tá ligado, acesso à propriedade mágica, onde você nunca iria envelhecer, o Arthur até faz a propaganda, né, de, ah, é pra cá, né, aqui os teus sons se tornaram realidade, num mundo sem doença, sem guerra, só por a paz, morrem, a pessoa ainda morre de velhice, isso é uma fake, né, meu Deus, mano, o Arthur vai se candidatar pra presidente do Brasil, tá ligado, daqui a pouco, fica só vendo, e esse ombito, né, o irmão, coitado, quer, né, voltar pra sua casa de verdade, obviamente, é complicado, né, porque, somente, eles têm que acessar esse portal, que fica, né, uma montanha aí, de Camelote Eterna, ou seja, tecnicamente é fácil, né, pra tu meter o pé, e é complicado, porque a irmã tá, ah, se isso acontecer mesmo, eu vou deixar de existir, o que que vai acontecer, e o irmão tá, não, calma, hum, o médico vai pensar no que fazer, mas, antes que o coitado, né, pudesse escapar, é aí que um bendito cavaleiro do caso, acaba brotando ali, de supertão, né, montado nessa criatura um tanto, que eu tô absurda e tal, uuuh, o que que tá acontecendo aqui, tá ligado, tu tenta escapar, oh, meu filho, tecnicamente é um ato de traição, por um acaso, eu devo te prender, hum, fazer uma doutrinação, que tal, hein, como de repente, esse próprio cavaleiro, né, acaba sendo golpeado por alguém, ali encapuzado, totalmente misterioso, e o cavaleiro do caos, é o que que é sério, ao ponto que a gente vê, né, esse cavaleiro usando o seu poder mágico, que inclui ele manifestando nessas correntes, e de acordo com o próprio, e tá, haha, tudo que as correntes prendem, basicamente nunca se sobrou mais, e ela vai te esmagar, como tudo aí, ou pessoa, um tanto quanto misteriosa, né, o golpe do Grey Rose, dor ponto zero, o cavaleiro em questão, reconhece, tá ligado, que a pessoa encapuzada, é basicamente, um dos baderneiros, né, que tá tacando terror, em camelote eterna, e a pessoa misteriosa, tá assim, por acaso, tu pode me levar, ou me direcionar, né, até o tal do caldeirão, que, nesse cap, né, caldeirão, é meio que o nome que eles deram, pra essa prisão, onde lá, né, claro, são presos, basicamente, aqueles que não estão aceitando, a nova realidade, tentar escapar de camelote, e serve também, basicamente, como um canto de doutrinação, tá ligado, mas, quando o cavaleiro do caos, se recusa, a responder tal pergunta, imediatamente, ele acaba sofrendo, essa espécie de pressão, marota, né, ele, junto com o seu bicho do caos, vão para lá, embaixo, com essa cena engraçada, até os olhos do bicho, fica tudo, eles bugaiado, muito bom, cara, e a pessoa misteriosa, tá, aham, é o meu poder mágico, conhecido como, o poder aqui, do interrogatório, se você mentir perante a mim, é complicadinho, né, tropa, basicamente, é revelado, então, aí, pra nós, que, a pessoa em questão, é a Anne, é a rapa do grupo do Percy, dois anos depois, agora, ela tá ali com o novo visual, 18 também, aí na cara, tá bem interessante, né, o design dela, claramente, uma face mais séria, né, e, tipo, montada aí, nessa espécie de Pegasus, se é o cavalo dela, das antigas que sofreram o upgrade, ainda fica, basicamente, a dúvida no ar, e interessante, né, como ela quer achar, basicamente, essa prisão aí, se é que é pra libertar alguém próximo a ela, ou, simplesmente, né, pra libertar rapazes aqui lá, estão presos, é claro, tem isso, né, tropa, ou seja, basicamente, a ideia, né, esse capo deixa super explícito, que é somente Anne, companhia, os próprios carvales apocalipses que restaram, né, desde a morte do Percy, tão tacando o terror em camelote desde então, parece, né, que não conseguiu fazer uma grande ofensiva contra o R. Arthur, mas, eles estão, né, atualmente agindo como tudo em camelote, pelas sombras, né, comendo ali, e somente pelas beiradas, que é super curioso, claro que tu para e pensa, é, e o que impede o Lancelote, de basicamente entrar ali em camelote como tudo, o Lancelote já está no caso, mas o Arevel, o que impede, né, do Lancelote matar basicamente geral, né, fica aí o roteiro pela página acaba, que calma, né, tropa, estamos ainda no começo dessa nova fase, que deve ser tudo explicado aí no futuro, eu tenho certeza, aí tá, né, o irmão acaba agradecendo a Anne, né, ela se apresenta propriamente, é bacana que ela está, é, eu sou a Anne, eu pertenço basicamente ao grupo do Percival, um dos quatro carvales do Apocalipse, até então, inclusive, parece que ela está usando, né, velho, a Lovitcha do Percival, meu Deus do céu, o Kukuro, até assim que acaba o cap, né, meio que tipo, ué, tá todo mundo lascado em camelote, até na mais, ainda tem, né, basicamente um pingo de esperança, aqueles que acabam resistindo, que ironicamente não acaba sendo o título do próximo capítulo, fica quieto, e é, né, enquanto os pecados capitais protegem Britânia real, que, né, Pelgar e companhia não vão passar por essa treta, né, aqui na China, Anne e os outros, né, estão causando terror ali em camelote, que é muito engraçado, né, cara, até me faz lembrar a primeira temporada do Natsune Taizai, tá ligado, como tinha um reino, né, maligno, acusando os pecados de, ah, né, um bando de criminosos, vão fazer os cartazes, exatamente isso que tá acontecendo nesse exato momento, tá ligado, é meio que o ciclo completo, né, poético, no fim das contas, né, e fica aí a minha expectativa, sai que no próximo cap a gente vai ver, né, o resto da rapaz errada em peso, ou, o Nakaba vai reintroduzi-los, tá ligado, basicamente aos poucos, meio que como ele tava fazendo, né, na primeira parte do Mokushoko no Kishi, rapaziada, capítulo super decente, como eu havia comentado no início, né, a trama em cima acabou avançando muito, porém, teve vários elementos marotos, tá ligado, esse fato, né, de que a rapaziada tá, basicamente, infiltrada no Camelote, é super interessante, que abre também, né, a margem aí para certos elementos de plot marotos, nos próximos capítulos, claro, desde que o Berremote adormeceu, né, o portal tava nas costas do vagabundo, então é pafti pufti, só entrar ali no bicho, e acessar, né, Camelote completamente, ou seja, tem isso, e tipo, é que eu não esperava, até então eu pensava, ah, não, beleza, né, a rapaziada vai focar basicamente na defesa, lá em Britânia, não que eles estariam, né, já atuando em Camelote como tudo, e, por mim, tudo bem, plot existia muito bacana, é maneiro, né, enquanto você tem ali uma frente em Camelote, atuando como tudo, explicar as capitais, né, rapaziada, lá em Britânia, que eu ainda espero que a rapaziada lá em Britânia, né, os pecados, tenham basicamente mais foco aí nos próximos capítulos, assim, espero, mas, no geral, eu curti esse capítulo, né, foi interessante também aqueles elementos, tá ligado, o paralelo, basicamente do casal de velho, né, super feliz, e em contrapartida tem o casal ali de irmãos, né, com irmãozaço, basicamente querendo meter o pé, porque ele sente que tem alguma coisa muito errada acontecendo, que não é natural, né, cara, tudo bem, é irmã, né, morta ali do coitado, mas tipo, não é, né, tecnicamente a mesma coisa, espero que a Jericó, por exemplo, um dia veja que o seu Sugar Baby não é, né, que ela pensa que é realmente, e deu um pé na bunda, dele, tenta, né, fazer algo contra o Ri Arthur, pelo amor de Deus, próximo capítulo, chegamos na próxima semana, tem um título ali, basicamente, de aqueles que resistem, de novo, fica a minha expectativa, que a gente vai ver, né, oficialmente o resto da rapaziada geral aí, né, com novos visuais, se a Anny receber, o resto também tem que ter, e que aliás, né, curti bastante a presença também da Anny, claro, né, tava super bereza aí no finalzinho do cap, a gente vê que ela tem, né, um controle melhor sobre o seu poder, nessa altura do campeonato, e eu pensando que o Nakabe ia dar uma turma, turbinada na guria, né, no pós-timeskip, né, acabou não rolando isso no fim das contas, mas, ok, né, o trapo também é outro, super interessante, né, não, e dando, aquela carteirada velha, em cima do Aronside, e companhia também, até então, ele meio que indicando que ele se garante, né, potencialmente o confronto contra os pecados capitais, né, ao invés do Aronside, tá ligado, como ficou, explícito aí nesse capítulo, ok, né, vamos ver se o queridão aí mostrou um serviço no futuro, potencialmente, e vai ser um grande perigo, é sem trocadilho, se pá, eu acho que sim, né, vamos ver no que que basicamente vai dar, mas no geral é isso, rapazada, meus comentários de relação ao Cap131, que no geral foi bastante decente, o próximo acho que vai ser muito mais interessante, fica só vendo, acaso você já curtiu o conteúdo, como gostaria de deixar um like, ok, que ajuda muito o engajamento, se inscreva no meu canal se você é novo pra essas bandas, e não se esqueça de preferência, é claro, de ativar o sininho, beleza, pra tu perder, não como o conteúdo do meu com o Shoku no Kiss, seja em cima do anime, ou em cima do Maga também, e vai ser um grande perigo,